Eita mais uma vez o profeta, árbitro profeta Isaías Bola rolando a caminhão do gol Agora é Boa Esperança E amantes da bola O Boa Esperança está com seu uniforme listrado Em amarelo e preto, com calções em amarelo e preto Meias azuis E os amantes da bola com camisas em verde e limão Calções pretos e meias vermelhas E a bola já está rolando a caminhão do gol de saída de bola Bola já no campo de defesa A bola explodida pelo número 5 Lateral, o primeiro do jogo a favor do time O segundo, o primeiro não foi firmado O segundo a favor do time do Boa Esperança para o ataque Tendo camisa número 11, a bola no pé de ganha Lavar o camisa número 5 Vai no X1, chega a zaga, faz o corte Chapeazinho do número 7 Tendo amantes da bola comandando Comandando para o seu treinador Depois é o Fran Silmar E o técnico do time do Boa Esperança é o Marcelinho Tenta pela ponta esquerda, desce o 22 Vai no mano a mano, chega a zaga E toma de conta da bola Olha a bola na fogueira e recebe o camisa número 7 Dos amantes da bola Com o destaque de Caio Caio, que é conhecido da torcida do gol Lavar o camisa 7 Falta o primeiro do jogo Falta do camisa número 23 em cima do jogador De número 7 É o primeiro do jogo Ronivito Maca Ronivito Maca Orienta a formação da barreira Vai o camisa 3 de perna esquerda na bola Vai chuveirar para a meta de Caio Quem sabe Agora vai de Cucuruto do número 9 Agora evitando a saída pelo camisa número 2 do time Do amante da bola No campo de defesa vai trabalhar A passo de tartaruga Tenta o time do Nova Esperança Despaixa para a meta do gramado Desce o camisa número 18 18 na bola Recupera o time do Boa Esperança Tenta para o ataque novamente Recupera o time do Amante da Bola Tenta trabalhar o time muito ligeiro É muito rápido Recupera o tecnicamente Mais técnico o time do Boa Esperança Toca com cautela a bola Abre o compasso Recebe camisa número 11 Jogando de lateral direito Bota para a cabeça de ar Domina o número 3 O número 3 Domina para o número 6 Aperta a marcação O time do Francilmar Tenta a camisa número 3 Lateral Lateral para o time do Boa Esperança Bateu no camisa 23 Do Amante da Bola por último Lateral para o camisa 11 Batei Vai arremessar o esqueleto Para a ponta direita Vamos ver quem sobe A zaga sobe Sobe o número 9 primeiro Domina o camisa número 7 Tenta para o ataque Número 16 Do Amante da Bola Domina no meio de campo Abre na ponta direita Francilmar Pede o empenho do seu jogador 27 botou na frente Vai cruzar pela linha de fundo Ele prefere dominar Faz a primeira finta Vai tentar fazer a segunda Cruza para a boca do gol Número 3 Corta e domina a bola A bola é rebatida Não tem impedimento não Chute para a linha de fundo Tiro de meta Tiro de meta Para o time do Amante da Bola E o goleiro está com Seu uniforme ali Para acabar o tiro de meta Parecido com a camisa Da portuguesa de Desportos Goleiro do time Do Boa Esperança No campo de defesa Trabalha o time Do Boa Esperança Já bota para o campo de ataque Recupera o camisa 23 do Amante da Bola Toca e saldo de primeira O número 20 Dá um tapa Camisa número 11 Do Boa Esperança Cede ou lateral Ou escanteio Escanteio pela ponta esquerda O Amante da Bola Já fez a cabeça Camisa número 10 Vai fazer a manobra Limpa Dá um elástico no primeiro O outro Dá um encontrão No segundo Tiro de meta Para o goleiro Do Boa Esperança Que está com o uniforme Parecido com a camisa Da portuguesa De Desportos de São Paulo Primeiro movimento Tiro de meta cobrado Bola na metade Do gramado Desce o time Do Boa Esperança Tentando para o ataque Bola Bola para a área Aí o Caio Vai fazer Sua primeira intervenção Do jogo Caio vai fazer Sua primeira intervenção Do jogo Não, é tiro de meta Tiro de meta Para ele mesmo Bater E com o abado De pedra esquerda Caio Que também joga De zagueiro Bota no campo De defesa Para o Amante da Bola Camisa de direita Tapa de primeira Tapa No lateral direita Para a meta Do gramado Do time do Boa Esperança Boa Esperança Que está com o desfoco De Romano Que joga com a 11 E o 11 está no seu lugar Jogando de lateral direito Desce o Amante da Bola Vai na habilidade A bola cortada Falta Falta A favor do time Do Amante da Bola E é perigosa Técnico do Amante da Bola O seu Francimar Tenta dar Instruções Para um lateral esquerdo O lateral esquerdo Da equipe Para recompor Posição O técnico do Amante da Bola Está sendo duro Com o Igor Camisa número 29 Deve ser ele Que é lateral esquerdo E tem falta Perigosa Vamos ver quem vai Para a Bola Camisa 22 E é perigosa Vai tentar Tirar da barreira A falta Cobrada Para ele De fundo Tira de meta Para o Boa Esperança Cobrado Já no campo De defesa Recebe o time O time do Boa Esperança Ele já bota Já na metade do gramado Desce o time Do Boa Esperança Cai pela ponta esquerda Camisa número 5 Vai na habilidade Tem 4 na marcação Ele gira Chega o 22 Chega o 27 Agora bate Em cima da marcação É mais um escanteio Para o time Acho que é o primeiro Escanteio Pela ponta esquerda Para o Boa Esperança Vai choverar Para a área de Caio Caio orienta Sua marcação Aperta o time Do Boa Esperança O gigante Vão para a área O 14 e o 13 Escanteio Pela ponta esquerda Vai cobrar ali O jogador Do Boa Esperança Vamos ver quem sobe Vamos ver quem sobe O escanteio Cobado Bola na boca Do gol Número 9 Fura Estão pedindo A marcação De pendes Que segunda A vitragem Não houve Amante da bola Valma o contra-ataque Desce o camisa Número 22 Aperta a marcação Rouba a bola O camisa 3 Do time do Boa Esperança E está marcada uma falta Está marcada a falta A favor do time Do amante da bola Comedida pelo camisa 3 Do time do Boa Esperança Ah não Ele deu a falta A favor do Boa Esperança Jogador Camisa número 28 Deixou o braço Do camisa 3 A falta é mais atrás Camisa 3 Vai ajeitar a bola Deixa para o 5 Camisa 3 Vai guardar a posição Hábito Hábito orienta A formação Da barreira Perigo para a meta De Caio Perigo para a meta De Caio Caio Que é zagueiro De ofício Mas está no gol Camisa 5 Bota na boca No gol Vai sair Que é sua Caio E defende Caio Despaixa para a metade Do gramado Sobe a zaga Olha aí Tem impedimento não Estira o goleiro Com a camisa Da portuguesa Para o time Da boa esperança Bora para o ataque Chega o amante Da bola Comandado Para o francimar Dominar a lateral direita Bola na metade Do gramado Camisa 22 Tenta pela direita Vai o 27 Tenta fazer triangulação Camisa número 10 Cai de madura A zaga Toma de conta da bola Bora para o ataque Desce o camisa Número 7 O camisa Número 7 Não domina Lateral para o time Do amante da bola Amante da bola Tem lateral Sem favor E o lateral Vai ser cobrado Bora para o ataque Bora para a ponta De inter Camisa 29 Vai tentar jogar No vacilo Do zagueiro Camisa número 14 Sede o lateral De graça Para o time Dos amantes da bola Aqui comigo Não tem jogo ruim Aqui só respira gol E aqui só respira Futebol Liga Lift de futebol Sub-22 No primeiro jogo Pela Super Lift Sub-13 Ao Nasser 3 Nova Esperança 1 E aqui está 0x0 Presidente da Lift Carol Santana Vice-presidente José Wellington Odis Santana Na organização David David Está aqui presente Também da comissão Eu também Que narro o jogo Faço parte E temos também O Rony Vitor Que está aqui Bandeirando o jogo Aqui na minha direita É o presidente Da comissão De arbitragem Ora a chance Na área A zaga Corta Passamente Tenta o amante Da bola Chega o time Do Boa Esperança Com o número 6 Toma de conta da bola Ele toca na lateral Esquerda Toca já Outra pasta Metade do gramado Sai da primeira marcação Já perde a bola Dava o time Dos amantes Da bola Falta Falta sem bola Ali do jogador Do time Do Boa Esperança Que está com o desfoque Do Romano Um dos craques Do time Falta a favor Do time Dos amantes Da bola O camisa 22 Já cabrado Bola na direita Recebe o time Do amante da bola O 22 O time é para frente Não que é o time Para trás Desce o camisa 10 O camisa 10 Recebe Tenta pela diagonal Limpa a jogada Gira Domina O 22 Chega A jogada Deu certo Vai pintar Cruzamento Não ouvi nada No ouvi o pênis Segundo Habitat Não ouvi nada Agora o Boa Esperança Tenta mal contra Ataque na metade Do gramado Camisa número 9 Recebe Ter jogador solto Ter jogador solto Tomar a bola Abaixo da marcação Com os amantes da bola Puxada Com a camisa Falta Falta tomar o primeiro Cartão amarelo do jogo Camisa 9 Não, não, não Ele preferiu não dar Ele preferiu não dar o cartão Falta coba dar Olha aí Não tem impedimento não Está valendo Pela linha de fundo Ele perdeu o gol feito Não acredito no que estou vendo Tiro de meta Vai ser cobrado Pelo time do Boa Esperança Já cobrado Já desce na metade Do gramado Perdeu o gol feito O mano Diz que houve posição legal O árbitro do Zéias também E a chance de abrir O marcador E o amante da bola Na metade do gramado Bota a bola na área E vai subir O goleiro Vamos ver O que é que o árbitro Vai marcar O mano Está indeciso Escanteio Pela ponta esquerda Vai cobrar o time O time do amante da bola Comandado pelo Francima Ponta esquerda Vai de pé direito Bola na área Quem sobe Agora passa por toda a extensão Na grande era Zaga Corta do Boa Esperança Agora o contra-ataque Pode ser letal Outra passa A metade do gramado Camisa número 7 Da bola Recupera o time Do amante da bola Torcida ali atrás Tentando ajudar Um dos times Camisa 27 Na bola No carrinho Falta As faltas Estão começando A ficar mais duras As faltas Estão começando A ficar mais duras Falta do jogador Do time do amante da bola Em cima do camisa 6 Que já levantou Agora o camisa 22 Já está ali Estendido no chão Há um corpo Estendido no chão Camisa 22 Está caído do gramado Pedindo atendimento médico Camada pelo time Do Boa Esperança Bola na área Quem sobe A Zaga Tira de cabeça Já manda para o ataque Desce o time Do amante da bola A bola corre Mais do que ele A Zaga corta Camisa 16 Faz a manobra Tenta bater Faz uma pede Para bater na área Para bater no gol Camisa 22 Rola Aperta a marcação Desce o camisa 28 E o camisa 18 Sede o lateral Para o time Comandado pelo Marcelinho E tem gols E tem gols Plantão esportivo O Real Sociedad Faz 2x1 No Almeria Pelo campeonato espanhol O Lyon Toma Virada do Brecht Pelo francês Inter de Milão Faz 2x1 No Cagliari O Benfica Faz 2x0 No Moreirense Lá em Portugal E a bola está no ataque Desce o time Do Boa Esperança Já na metade do gramado Lá vai o camisa Número O camisa Número 8 Chega a zaga Do time Do Amante da Bola Chuta em cima Do número 9 Lateral Para o time Para o time Do Amante da Bola Camisa número 22 Bola já no ataque Daqui a pouco Mais plantão esportivo Bola já no ataque Desce o time Do Amante da Bola Camisa 23 Domina Vai levantar Quem sobe A zaga Tenta tirar E sai jogando Tirando do perigo E já trabalha conscientemente No campo de defesa Trabalha O camisa número 11 Sai da primeira marcação Toca no meio Na cabeça de área Vai faz o conjunto Time Camisa número 6 Abre o compasso Domina já no campo de ataque Domina na metade do gramado Bota já na frente Dominou no braço Dominou no braço Falta a marcada Campeonato Argentino Copa da Liga Profissional Sarmiento Ronin 0 Platense 1 Vamos ver o campeonato brasileiro Na Bolívia Bulo Bulo 1 Bolívia 0 Atlético Paranaense 3 Cuiabá 0 Jogo no segundo tempo Atlético Goianiense e Flamengo 1 a 0 Flamengo Gol do Dela Cruz Corinthians 0 Atlético Mineiro 0 Vasco 2 Grêmio 0 E o Cruzeiro e Pata E o Cruzeiro e Pata Anderson 1 a 1 com Botafogo Bola na área Sai o goleiro e defende Bola já no ataque Tenta para o campo de defesa O time do Boa Esperança Domina já no campo de defesa Começou a última partida Da final do Paranense Paysandu e Remo 16 do primeiro tempo 0 a 0 lá no Mangueirão Bola na metade do gramado Domina o time do Boa Esperança Vai tentar testar a meta de Caio Bola na frente Camisa no bruto Faz a manobra A zaga chega do time do Amante da Bola E toma de conta da bola Vai tentar uma contra-ataque Abre na lateral esquerda É aí que é a posição dele Igor passa a metade do gramado Camisa 23 Domina Gano Pé de ferro Pede a bola Passamento Chega a zaga do Boa Esperança Já bota para a metade do gramado Domina o time Do Boa Esperança Tenta para o ataque Recebe na direita Camisa número 5 Número 5 Chama o zagueiro para a dança Vai para cima dele Pela ponta direita É o William O William Camisa número 5 Faz a manobra Toca para o número 8 O número 8 recebe Vai tentar Vai tentar penetrar na defesa Do time do Amante da Bola Tira do perigo Camisa 22 Domina no campo De defesa Vai sair jogando Ele vai sair jogando A passo de tartaruga Domina na metade do gramado Vai carregando a pelota Carrega o camisa 22 Esqueceu a bola Esqueceu a bola Camisa número 3 Amo contra-ataque Bota quase que ia para o número 7 Recupera o Boa Esperança A zaga faz o corte parcialmente Campeonato chileno E o Bresci 0 Palestino 1 no segundo tempo Mas está marcado a falta Está marcado a falta A favor do time do Boa Esperança Campeonato norte-americano Liga MLS Atlanta e United 2 Philadelphia Union Também 2 Jogo no finalzinho Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui E plantamos esse esportivo Aqui de outra liga De futebol E tem falta a seu favor O time do Boa Esperança Vamos ver que vai para a bola Vai de longe Dois homens na barreira Tem perigo para a meta de Caio Autoriza Isaías Já já plantamos o esportivo A bola isolada Para onde foi que ele chutou essa bola Olha para onde ele chutou essa bola Para a linha lateral Pela liga barroquina Botola Pro Botola Pro Raja Casa Branca 1 Shabab Mohamed A 0 Primeiro tempo Bola já no campo de defesa Trabalha o time Trabalha o time do Amante da bola Está marcado uma irregularidade Está marcado uma irregularidade Irregularidade a favor do time Do amante da bola Bola para a metade do gramado Sobe a zaga com o número 11 Joga para fora do estádio Joga para fora do estádio Poste de bola para o time do Amante da bola Está 0 a 0 E o time do Boa Esperança Está totalmente desfocado Faz a manobra Tenta para o ataque Desce o time do Boa Esperança Camisa número 28 Ele é muito habilidoso Dômino 16 Abre para o 28 Tenta chutar Pedraquinha A palha de fundo Tira de meta Para o goleiro Que está com a camisa Da portuguesa Para o time do Boa Esperança De mais da metade Do primeiro tempo Está 0 a 0 Tudo como começou Nada de balançar a rede Recebe camisa número 11 Domina já na metade Do gramado Tenta passa em profundidade E tenta triangulação Com o número 9 O número 7 Recebe Vai cruzar Tabelou com 9 Faz a triangulação Domina no bico Da grande era A zaga Afasta do perigo Do time do zamante Da bola Comandada por Francimar Domina na metade Do gramado Abre para o lateral Esquido Domina E gol camisa 23 Juta passa Toca pelo meio Cabeça de ar Com 26 Botou no meio Das pernas Levou vantagem Falta nele Sem bola Falta sem bola Do jogador Do time do Boa Esperança Em cima do camisa Número 28 E a falta oferece perigo A falta oferece perigo E é perigosa Perigo para a meta Do goleiro Do Boa Esperança Eu É perigo Para a meta Dos comandados De Marcelinho De Marcelinho O time do técnico Francimar Ajeita a bola Camisa número 10 Na bola Camisa número 10 Na bola Vai oferecer perigo A time não joga No time do Boa Esperança Que é o goleiro Quem não joga também É o Romano Que desfalca o time Depois vou perguntar Se é suspensão Ou outra coisa A falta é cobrada Sai o goleiro Defende com tranquilidade E já despacha Para o campo De ataque Boa Esperança Na metade do gramado Impõe velocidade Tenta para o ataque Bota para correr Vamos ver Que chega primeiro Chega na cobertura Do 16 Do time dos amantes Da bola Bola para o ataque Vai chegar a marcação Ego camisa 23 Domina Cai pelo meio Vai tentar distribuir A jogada Abra na lateral direita Camisa número 2 Tenta dominar Pelo campo intermediário Já de ataque 26 domina Para o 23 Domina o 16 O 16 Joga a bola Abra na lateral direita Tenta para o ataque Já está no campo de ataque Já o time dos amantes Da bola Toca a bola Envolve o time Vai tocando de pé em pé O time dos amantes Da bola Tenta fazer a diagonal Tenta o 16 Vai jogar a Twitter O corta a luz E a zaga a arma Contra o ataque Desce boa esperança Abra É 3 contra 2 Numa na mano Levou vantagem Olha o 7 Limpa a jogada E o juiz diz que Não houve nada Segue o jogo E o time dos amantes Da bola Toca na metade Do gramado Camisa número 23 Ele gira Tenta tabelar A bola vai para o ataque Domina o time Do amante da bola Camisa 16 Domina Pela ponta esquerda Toca conscientemente Para o 22 O 22 Vai tocar no meio Toca a bola Vai no tique Taca ali o time Do amante da bola Ajeita o camisa 7 Tá faltando alguém Que capricha nesse chute Tá faltando alguém Do amante da bola Caprichar um chute Para o goleiro Defender E principalmente No quesito Chutar gol Bola já na metade Do gramado Desce o time Do boa esperança Camisa número 6 Abre para o número 5 Tem na ponta esquerda Camisa Número 8 Na boca do gol Camisa 7 Jala a bola E a torcida Paga a bronca Com camisa Número 7 Do time do boa esperança Tiro de meta para Caio Corpo estendido no chão Ter o corpo estendido no chão Para que nós vamos processar Primeira mexida Vamos processar Primeira mexida Já vamos ter Sangue novo aqui no time Do amante da bola Camisa número 2 Daqui a pouco no jogo Vamos ver Vamos ver Em quem entra Parece que não vai dar mais Para o número 7 Do amante da bola Que vai saindo ali Pela linha de fundo Parece que não dá mais para ele É o 7 que vai sair? É o 7 ou o 27? É o 27 Não dá mais para o 27 Yuri Não dá mais para o 27 Não dá mais para o 27 O 27 vai sair pela linha de fundo Já entra o camisa 2 Boa sorte para ele Vai recompor sistema defensivo Ele vai cair pela lateral esquerda E o camisa 23 Vai para o meio Já está ali no meio E Caio cobra um tiro de meta Para os amantes da bola No campo de defesa Trabalha o time do amante da bola Camisa número 2 Recebe a jogada Toca no meio Camisa Camisa número 22 Bota já na ponta direita Investe a jogada A zaga falha Olha o camisa número 26 Ele domina Saiu com o banheiro Tudo mano Marca o lateral Lateral para o Boa Esperança E o jogo está 0 a 0 Já passamos de mais de 25 Do primeiro tempo Bora para o número 8 Guilherme Camisa número 8 Bota na metade O gramado vai em velocidade Camisa número 3 Tenta botar na cara Do camisa número 9 A zaga corta Toca pela primeira Vem na bola O jogador que acabou de entrar Camisa número 2 Do time do Boa Esperança Abre na direita Recebe o Boa Esperança Camisa número 11 Vai tentar o cruzamento Tenta para a entrada da área Olha o toque de calcanhar Para Caio defender E pegar com a categoria E chuta de perna esquerda Para o ataque Olha os amantes da bola Camisa número 1 Denomina Chega a zaga Com a categoria Do time do Boa Esperança Com 14 Número 3 Abre na lateral esquerda Dominas no setor defensivo Para a metade do gramado Amante da bola Recupera Recebe um passe errado Tenta para o 28 Chega a marcação Recupera mais uma vez O Boa Esperança Aí não tem impedimento Não Botou na zaga Rony Vitor Acompanha o bandeirinho Aqui na minha frente Bota na boca do gol Olha a subida De cabeça Sobe o camisa 4 Sobe a zaga Do time Dos comandados De francimados Dos amantes da bola Camisa 22 Corta a bola O DJ Vai tentar Arma com o ataque Que já bota Já na metade do gramado Domina Faz a inversão Da jogada Botou para o 10 É bater para o gol Ajeitou Limpou a primeira marcação A chance foi travada Insiste Dentro do camisa 10 Soltou Olha o chute Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do Boa Esperança O time do Amante da bola Está com mais volume De jogo Mas o time do Boa Esperança Está mais perigoso Dos contra-ataques Tiro de meta Para o goleiro Com o uniforme Da portuguesa De Desportos Campo de defesa Trabalha O time Do Boa Esperança Com o número 11 O 3 Bota já no ataque Tenta a zaga cortar Vamos ver se tem ajuda Chega o camisa Número 3 Camisa número 2 Pegar mais uma vez Na bola O ataque Com o número 7 Do time do Boa Esperança Sede mais um lateral Em Teresina são 17 horas 32 minutos Bola já no ataque Tenta o time do Boa Esperança O time que parece Com as camisas Do Pé Orou do Uruguai Camisa número 11 Domina Lateral direito Bota na boca do gol A zaga sobe com 22 Camisa 22 Tenta Para o ataque Já perde a bola Boa Esperança Recupera Camisa número 11 Número 6 Vai para a área Camisa número 7 Dá um elástico Em cima do camisa 2 É puxado pela camisa Olha a jogada Tuita Camisa número 6 Limpa a jogada Leva vantagem O juiz deixa o jogo Seguir A zaga corta Tira do perigo Amo contra-ataque Camisa número 10 Domina Já perde a bola Para o número 3 Vai tentar o chute Cata firme Caiu E o Samante Da bola Tem a aposta de bola Sem farro E o Caiu Sai jogando com as mãos Camisa número 16 Domina Tenta para o ataque Na lateral direita Tenta dominar Já no campo de defesa O tapas A metade do gramado Vai tentar no primeiro gol O jogo está 0x0 É puxado pela camisa Lei da vantagem Pedala para cima Tenta explorar A marcação Do forte time Do boa experiência Camisa 3 Ele chama o lateral Para a dança Pese a bola Chuta e tira do perigo Vai estar Arma o contra-ataque Arma na metade Do gramado Pela ponta esquerda É 3 contra 4 Chega a marcação É só tabelar E foi precipitado No chute O chute Do camisa Número 9 Para a linha de fundo Acaba ali Na grande área Pedindo bola E o Caio Já acabou Tirando de meta Vem buscar o jogo O time dos amantes Da bola Na metade do gramado Camisa número 7 Domina Tentando para o ataque Camisa número 20 Distribui jogada Para o 16 Vai botar na boca Do gol Perfeito Um passe curto Para o 28 O 28 Domina Trabalha com o 16 Olha a triangulação Chega a saga Com o número 6 O número 6 Tenta tirar do perigo Já recuperou Olha os amantes Da bola Chutando O tiro de meta Esquerda Do goleiro Do Boa Esperança Está faltando alguém Que capriche no chute Do time do Boa Esperança A França Tenta mandar o time Apertar a saída de bola Já no campo de defesa Trabalha o camisa Número 3 A bola trabalha No setor de saga central Camisa número 11 Pé apanha da bola Não domina Passa da bola E o amante da bola Tem lateral Seu favor Já cobrador Bola já no ataque A zaga faz a cortada Na tira Tira o exagüente Do camisa número 3 Dominando na metade Do gramado Camisa número 5 A zaga tendo a afastar Camisa número 3 Tira do perigo De cabeça O jogador Do Boa Esperança Arma o contra Ataque Botou Está impedido Está impedido Rony Vitor Marca aqui na minha frente Estava voltando De posição irregular O jogador Do Boa Esperança Camisa número 9 Não O número 9 Está ali no meio O número 9 Está ali no meio Mas não foi marcado Foi impedimento não Foi marcado Uma falta No meio do campo A favor do time Do Boa Esperança Mais atrás Camisa número 3 Vai meter o chumbo Grosso No meio do campo Perigo Para a meta De Caio Além da Caio Né Anderson Além da Caio Que é zagueiro De ofício Hoje ele também Se garante do gol Camisa número 3 Dois homens na barreira Vai de longa distância Camisa número 3 Vamos ver se levanta A torcida Presente aqui A saque bancada Do Lucidão Olha a bomba A esquerda de Caio Tiro de meta Para o goleiro Do Do amante da bola Caio Para repor a bola Em jogo No campo de defesa Caio Caio com o número 2 Aperta a marcação Boa Esperança Perde a bola O camisa É puxado Falta de ataque A favor do time Do amante da bola Falta com a bola rápida Camisa número 2 Tenta abrir o marcador Bota para a meta Do gramado Camisa número 10 Tenta a tabela Com o 28 O 28 com o 22 Sabe o compasso Recebe o camisa 16 Hélio está passamentado O gramado Taca a bola Tem o 23 chegando Fransomar distribui Bem seus jogadores Recebe o 22 Não, o 22 está aqui no meio O camisa Deitado Bola cruzada Com o veneno Palinha de fundo Tiro de meta O goleiro está adiantado Tiro de meta Para o goleiro Que está com as camisas Iguais as da portuguesa De 10 portas Tiro de meta Cobrado pelo zagueiro Camisa número 13 O número 11 Faz a manobra Toca para o número 3 Na cabeça de ar Faz o lançamento Vamos ver quem sobe Sobe de cabeça A zaga Tenta dominar Já no campo de ataque Tendo boa esperança Faz a tabela O 22 faz o corte Vai dominar Camisa número 12 Mas ele prefere Ganhar o arremesso O lateral a favor do time A favor do time do Boa Esperança 0 a 0 Camisa número 5 Tenta para o ataque A zaga afastada Bola na direita Camisa número 11 Já aluga campo de ataque Já vai para cima do seu marcador Ele gira para cima do 29 Achou um buraco Camisa número 8 Bota na linha de fundo Olha o chute Errou o cabeceio Errou o cabeceio Camisa número 7 Que tentou de peixinho Ele tentou de peixinho Tiro de meta para Caio Lance perigoso Para o time do Boa Esperança Caio já trabalha Já no campo de defesa Com camisa número 3 Ele abre para o camisa Número 4 Do campo defensivo Domina Tenta o time do Amante da bola Que está estreando No campeonato O Boa Esperança Já faz sua terceira partida Já tem 6 pontos Ultrapassa a metade Do camisa número 28 Que sofre a falta Do camisa número 3 Sofre a falta Do camisa número 3 Já está na hora Dos refeitores Já serem acesos Já está na hora Dos refeitores Já serem acesos Até agora Nenhum aceso E tem falta Seu favor O time do Amante da bola Camisa número 2 Para o número 10 Já tenta para o ataque Desce o camisa número 10 Tenta pelo meio Olha a tabela envolvente A bola chutada Cata goleiro Cata goleiro E está com a parte da bola E vai chutar para o ataque Chuta para a metade Do gramado Vamos ver quem sobe Sobe no peito Camisa número 9 Domina errado Camisa 22 Amante da bola Tabala jogada No meio Na metade do gramado Camisa número 28 Toca para o número 2 Que entrou antes do intervalo Bola tabelada Laval 28 Ele é habilidoso O número 3 Aperta Não ouve nada Não ouve nada E o jogo segue Amo contra-ataque O time do Boa Esperança Abre na esquerda A chance do primeiro gol O número 7 Perde o combate da bola Tem que girar Tem que girar Para Caio Defender contra a qualidade E vai arremessar a bola Para o lateral esquerdo Camisa número 2 Ele entrou antes do intervalo Ainda no princípio do primeiro tempo Camisa 28 Da bola Ele domina Já na metade do gramado Escapa da marcação A bola não sai Ora o 28 Ele é muito habilidoso Ele domina Chega a saga Recupera o time do Amantes Levanta o camisa 10 Não solta a bola A bola chutada Lavalda recupera o Amantes Mais uma vez Um pés de ganho No campo de defesa Ora o 28 Chega a dona marcação Vamos ver o que o óbito vai marcar Posse de bola para o time Do Boa Esperança Houve bola presa ali No campo defensivo Falta para o Amantes da bola Bola já no campo Olha essa bola Olha essa brincadeira Não é hora de brincar No setor defensivo De defesa Lateral para o time Do Amantes da bola Lateral para o time Do Amantes da bola Lateral já com a bola Do camisa número 7 Tenta triangulação A bola vai ser cruzada A bola travada Do número 14 Recupera o Amantes Desce o Amantes da bola Pelo bico da grande área Vai tentar chutar A bola trava Do camisa número 3 E o camisa número 6 Tenta tirar do perigo Ele escapa da primeira marcação Aperta a marcação O time comandado Pelo Francimar O Amantes da bola Bora para o número 7 Já recuperou Chega Olha a bola Ali de fundo Limpou a jogada Olha o gol Olha o gol Olha o gol Bolação Bola no final Para o Amantes da bola Que triangulação linda Do ataque do Amantes da bola Que recuperou Uma bola Uma bola No setor de defesa Do time Do Boa Esperança Vamos confirmar Autoria do gol Para esse foi o camisa 22 Do 22 Qual é o nome dele? Benedito É isso? Expedito O Camisa 22 Abre a tampa Do time do Boa Esperança E já faz 1 a 0 Já bota já na metade Do gramado Desvio de cocuruto De camisa número 8 Afasta a saga impecável E tá Vai melhor no jogo O time do Boa Esperança Ou melhor O time do Amantes da bola Vai tentar o segundo gol Pela ponta esquerda Domina o camisa número 10 Vai para cima Do camisa 11 Ele ganha ali de fundo Saiu Combala em tudo Não houve nada Tiro de meta E acabou O fim do primeiro tempo Os Amantes da bola Vencem parcialmente O jogo por 1 a 0 Do Boa Esperança O Boa Esperança Que tá muito desfocado Hoje O Boa Esperança Tá muito desfocado Os refletores Acabam de ser acesos Aqui No campo do Do Lucidão Ó Os refletores Já estão acesos Vamos beber Aquela aguinha Reto na mão Daqui a pouco Para o segundo tempo Amantes da bola 1 Gol do Expedito Camisa número 22 Deixa eu localizar ele Tá ali ó Tá ali o camisa Número 22 Expedito Amante da bola 1 Gol do Expedito Camisa 22 É Boa Esperança 0 Aqui Vamos O quadro conversando Com o torcedor Aqui a torcida do O Amante da bola É Quem é o jogador De vocês Número 22 23 23 É Que joga Agora tá no meio né Quem é a mãe dele Tem algum palpite Para o segundo tempo Vocês Como é o seu nome É a mãe dele Oi Dineia Dineia né Vocês dois Tem algum palpite Para o segundo tempo Vai segurar Para cá né 3 a 1 3 a 1 Para o Amante da bola Aqui também É a torcida Do Amante da bola Ou de outro time Deixa eu pegar aqui Do outro lado Alguém tá torcendo aí Por Vocês também são torcedor Do Amante da bola Só Ele que tá torcendo Do Amante da bola